Isso é Mari Fernandes Fuge do cavaco, o alagoano estourado Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Meu coração tá doendo Meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Daciso do Acordeon Alô, Elite Cedês Lucas Braga